Ok, vamos lá, não falta muito mesmo Beirute, Acre, Ascalon, Belém Até que chegou o dia triunfal em que o sultão entrou na própria Jerusalém Mas a cidade sagrada ainda haveria muitas batalhas derramar em sangue por sua mão Mais de 60 anos se passaram assim Os francos retomaram sua campanha por Jerusalém Desta vez eles acreditavam em sua infindável tolice Que o Egito era o caminho para a glória Não haviam aprendido com sua desgraça? Pensavam que nossos rugidos eram mero sussurros ao vento? O Egito soltou seus leilandres O comandante do exército, Baibars Albon Dukdari Reuniu um exército de guerreiros mamilucos tão poderosos Que a terra tremeu sob seus peças É, imagina o inferno, velho, de flecha Exatamente, Baibars Albon Dukdari Tropeçando, com confiança, cada vez mais para dentro da cova dos leões Pô, eu gosto muito desse tipo de música que tá tocando de fundo ali, velho Sabe, música de oriente médio, sabe Esse vocal que fica de fundo dos instrumentos Eu não sei exatamente o gênero que é Mas, pô, eu acho muito da hora, velho Dá muito clima de batalha, sabe Acho sensacional, velho Acampando no delta do Nilo O rei francês, Luiz Nono Preparou O rei tá eslutinho, não sabia Nem lembro, na verdade Para seu ataque ao Egito O sultão, agora no limiar da morte Conferiu todo o poder à sua esposa Xajar Aldo Xajar Seus confiáveis informantes agora livrariam o sultanato Que estava à beira da conquista Não foi na história do Saladino que teve a origem dos assassinos Tipo, historicamente falando, não do Assassin's Creed Não era na época do Saladino? Ou eu tô viajando? Vou levar um espião para o mensageiro, vamos lá Metal Slug Edition agora Age of Empires Hum Hum Como é que a gente chega de furtividade? Ah, então eu já tô furtivo, em teoria Porque eu tô fora de combate Ah, então Até que teve um cara que ele contratou Para ser comandante dele lá Um arqueiro, assassino, foderático Os espiões prematórios são instantaneamente um alvo Quando atacam furtivamente É quase uma chaxinha Surpreendeu, puta f*** Você não viu nada Sou como um peido silencioso Na carada da noite Cadê, cadê a exclamação do Metal Slug? Cadê a exclamação do Metal Slug? O cara encontrou o corpo Se eu fosse apostar Que eu ia fazer uma missão stealth Em Age of Empires Eu nunca teria acertado Em toda a minha vida Dá licença aí, tia Me escondi aqui, dá deus Você não viu nada Imagina, mano Quem já imaginou missão stealth em Age of Empires? Honestamente Ninguém, velho Ninguém nunca sequer pensou nisso Ninguém nunca sequer pensou nisso Mete o pé Gas, gas, gas Agora você tá com o gas Tchau, tchau 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 Vocês vão voltar, né? Não? Mete o pé, mano, sai fora. Três, dois, um, foi. É melhor a gente matar o... O melee, queima. Toma. Toma. Por que você precisa pegar esse recurso? Não sei. Toma. Toma. Chegou o Zap. Zap, zap, chegou. Os mensageiros de Shajaraldur, estavam os cavaleiros alemães da Ordem Teutônica. Que não tem no jogo. Eles eram robustos e resistentes e empunhavam as lâminas brutas dos selvagens. Essa armadura é muito pica, velho. Essas legiões indisciplinadas foram acompanhadas nesta expedição condenada por seus infiéis homens santos. Esses grão-mestres pareciam conferir um vigor ímpio aos homens a quem ligavam ao seu feitiço. Apenas quando os grão-mestres foram para a sepultura e seu acampamento foi destruído, os muçulmanos puderam descansar. Destruir a sede. Destruir a sede. Destruir a sede é mais difícil nesse calor. Ajuda a chegar em breve, gosto sim. Porra, é breve, 25 minutos. Brevíssimo. Queria um espião no local alvo. Nossa, vou meter um assassino no Screech aqui, dá licença. Vou agressar os caras. É, mas nessa época aqui era todo mundo selvagem, né? Cada um por um, cada um. É, se a gente matar o grão-mestre a ordem vai fugir aí, ó. É isso mesmo, eu nem tinha lido o objetivo, eu só fui pro estilo de Assassin's Creed, meu. É, se a gente matar o grão-mestre a ordem vai fugir aí, ó. É isso mesmo, eu nem tinha lido o objetivo, eu só fui pro estilo de Assassin's Creed, meu. Meu então. É isso mesmo? Sim errado, eu sóer. Do nada eu subidiba-se. Ixi, esperei que é igual a StarCraft Tha. A torre via a gente... 來, Associs 8 008. Nossa, tirei de tinta Repara que a gente vai entrar aqui Tá, segura as pontas aí Cadê os caras da ordem? Quartel general, eu não sei onde eles estão Só os batedores Espera esse batedor passar, a gente entra que lá Tentar pelo menos Agora eu vou só ficar juntando esse piano aqui Espera aí Agora Do nada um corpo esbarrando os caras Mano, o que tá acontecendo, velho? Os invasores ainda não estavam intimidados Pelas humilhações de seu passado Sofridas em nossas mãos Com a benção de seu papa Os prancos embarcaram com toda a velocidade Mais uma vez No caminho da calamidade Eu meio que eu quero fazer com calma essa parte aqui Fazer bonito Deve estar um em cada ponta do mapa, mano Tipo aqui, ó Puta que pariu Eu aperto o botão Ali Esse aqui é o da ordem teotônica Amando bem na maciota É só uma missão suicida, né, velho? Até aí Nada de novo, né? Sai daí, batedor Ah, não Não anda, não Não anda, não Não anda, não Assassinado Ah, puta que pariu Calma, calma É só pra ele ficar esperto Calma, foi só um teste, gente Foi só um teste Eu esqueci que é só quando tá furtivo Calma, ai Por que você tem que correr com a mão do seu animal Não, é, é calculado Aqui, ó Eu chamei ele pro mato agora Ninguém vai saber o que tá acontecendo Puta, na hora que eu fiquei escondido Que ela jogou uma flecha Acredito Eu não acredito nisso Eu não tô acreditando nisso Mano Ah, eu vou ter que fazer essa parte do começo de novo Ah, me arrependi de ter começado de novo Essa parte do começo chata pra caralho Espera aí Será que eu rola passar por aqui pra cortar um caminho gigantesco? Não rola, né Não rola, né Vamos.. Vamos, vamos começar a frente ao barrage Vamos Eu... 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 Ai que você não! Eu vou te dar um erro. Eu vou te dar um o que eu vou te dar. Eu vou te dar um erro. Eu vou te dar um erro. Nossa, ele sai bem no pior pixel possível para ser detectado. Pelo menos, o que é difícil você fazer de ser divulgado? Que maravilha! Lá você! P經unos! Lá você. Lá você... Pelo menos, o que é que você faz isso? Lá você, um dos... Pelo menos, você tem? Apeca de guia! 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 Chega! Vai ser speedrun agora, maluco. Fica vendo. Vou fazer bonito agora Tô botando muita expectativa Eu sei que vai tá tudo errado, mas Vai ser bonito Pode ser um bonito bom Um bonito ruim Só o tempo dirá Vou pegar essa porra não Vou fazer isso Os mensageiros de Chag Apenas quando os grão-mestres Foram para a sepultura E seu acampamento foi destruído Os muçulmanos puderam descansar Bom, vamos lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Eu vou fazer isso ... ... ... ... ... O que é isso que está fazendo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara tem que passar nesse caminho tão merda Ah, nem falei que você tem que passar aí Ah, calma Eu falo O cara tem que passar nesse caminho tão merda Ele se ac surrounds Lembra Um Destroy-o Um Destroy-o Um Destroy-o Um Destroy-o Um Destroy-o Um Destroy-o Aqui a gente está quase chegando no Beauty View Os invasores ainda não estavam intimidados pelas humilhações de seu passado Sofridas em nossas mãos Com a benção de seu Papa, os prancos embarcaram com toda a velocidade mais uma vez no caminho da calamidade Esses mandaram a pleno Jáitsu Vamos sair daqui O cara é que sai daqui Sai. Sai Sai x 3 Sai filho da maunotada Vem cá vem Vem cá vamos brincar Vamos brincar grão mestre templado Assassino! Caralho, matei do stealth! Matei e do stealth, tá? Respeita aí, favor! Mas respeita aí o assassino! Mais um, mais um! Ah, sei que se for, já fez o trabalho dele! Agora é você, amigão! Pelo cantinho aqui é foda, mas... Não tô vendo outra forma de passar aqui não, velho! O cara tá lá atrás! É nesse time aqui, ó! Passar bem no meio, velho! Nessa hora aqui! Pode até ficar de olho nisso, hein? Pode até ficar de olho nisso, hein? Não! 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 E brincou, né? de mim, velho. Aí não valeu. Essa não valeu. Todo mundo viu que não valeu essa aí, espero. Eu tiro aquele cara lá em alto suado, velho. Então, basta detectar a galera como. Como é que eu passo aqui, meu Deus? Cara, vou entregar pela base do cara que eu matei. Deve estar mais de boa. Eu cheguei embora todos os exercícios, mas não. Só vai a ordem. Dá pra aí de boa, vamos. Só vai, só vai, só vai, só vai. Confia. Confia. Qualquer coisa, Naruto run. Vamos lá. Não tem que parar de andar, não. Dá sim, dá sim, dá sim, dá sim, dá sim, dá sim, dá sim. Safe, safe, safe. Safe, muito safe. Ok, vamos descer pra cá agora. Não, pra cá não. Pra lá. Muito batedor nesse lugar aqui. Eu vou esconder aqui, vai. Quem vai? O negócio tá sem speed, mas se jogou no feno, tá invisível. Todo mundo sabe. Aqui o outro cara, achei. Esse é um dos cavadores hospitalares. Ele vai voltar. Cadê o cara que tava caçando mesmo? Ali. Esperando o cidadão voltar. Tá voltando, tá voltando. Até onde ele vai, será? Tá vendo essa trajetória aqui, ele vai tomar. Tomou. Tomou 100%. O grão mestre dos hospitalares conheceu seu túmulo. E seus seguidores partiram do delta. Tem um ataque aqui, hein. Agora é o mais difícil de todos, né? O quarto do cara é blindado. Tem uma habilidade dran. Olha segundo desatedralo. Tem um ataque. Tem um ataque. Tá, passamos. Hum, esse cara aqui, hein? Vambora amigo, entre aí. Será que esse cara vai ter duas kills pra conta? Vamos ver, vamos ver. Lá está ele. Lembrando que tem um momento que ele fica sem ninguém aqui atrás. Eu acho que é agora. Ele está indo pra lá. Calma, calma. Aqui a gente está seguro. Uhum, 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 uhum. Uhum, uhum. Assassinado. O resistente líder dos teutões deu seu último suspiro por nossa graça. Tem pra ninguém, filho. E seus homens se retiraram. Tem pra ninguém, respeita, filho. É questão de honra passar isso aqui. Tá, né? O que é isso? A gente mais amagrena é uma palestra na luta Eu acho que é o Camelos, que o Camelo vai dar debuff na cavalaria deles. Nem tinha vez aqui de espiral derrubar. Tinha que ser automática, né? Tem hora de diminuir. Clique em seuau, meu irmão! Eu sei, um puro para você. Como vocês acham, senhor? Eu já estou em caso. O que você tem para fazer? Tenho ringue. Eu não tô entendendo o homem. Estes aqui são os Ayúbidas, uma subcivilização dos Abássaros. É Egito, Oriente Médio. Ah, parece que agora ela está em expirar automáticos. Estes caras fazendo scout para mim. Campanha, você quer campanha? A nova campanha que vem com a DLC. Ah, parece que agora ela está em expirar automáticos. Ah, parece que agora ela está em expirar automáticos. Aqui está o que ela está em apoiado. Agora eu estou ativindo agora. Ah, parece que você está ativindo agora. O que é isso? Agora que a gente vai contra-atacar. Pausa para recrutar e vamos embora. Tem conquista essa campanha? A batalha de Al-Mansoura. Eliminem os 3 inimigos com menos de 30 segundos cada durante a batalha de Al-Mansoura. Aí é difícil, hein? A batalha de Al-Mansoura. 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 Eu acho que é muito bom. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? acho que eu espero essa ajuda lá em um minuto e meio vamos ver se isso reforça na superfície aí e aí eles vão atacar daqui ó e levar o monitor no caminho e aí A CIDADE NO BRASIL O amanhecer anunciava a chegada de Baibars e seus lords cavaleiros mamilucos Ok meu, tá bom, tá bom, aceito Vamos ver se vocês vão chegar até aí pessoal Baibars, ao dubbdarem ele próprio, tinha acendido o soldado escravo a comandante das forças mamilucas Agora ele estava pronto para provar o valor de seu comando e de seu povo E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com os comandantes capturados ou mortos, os prancos que ainda respiravam abandonaram seu ataque. A partir de então, a cidade vizinha seria batizada em homenagem ao nosso triunfo, a Mansoura, a Vitoriosa. Agora é 11. Eu acho que eu vou fazer a missão do... O que eu vou ter que fazer de novo essa missão do futuro, para fazer a conquista? Eu vou ter que matar os 3 líderes com menos de 30 segundos entre cada um deles para ganhar a conquista.